Olá, galerinha! Já estão descansados? Tomaram aquela água? Foram ao banheiro? Lancharam? Fizeram atividade viriosa? Pois é, nós agora vamos voltar à aula. Eu sou a professora Mirce e agora nós teremos aulas de linguagem. E nesse segundo momento da aula, nós iremos retomar ao estudo de gênero e substantivo e também de artigo para que vocês, logo após a aula, vocês sistematizem os conceitos gramaticais através da realização da atividade impressa, que foi, para vocês aí, o bloco da atividade, o percurso foi entregue pela escola de vocês, certo? Vamos à aula? Explorando substantivos e artigos através do texto. O que é um substantivo? Substantivo é tudo o que nomeia as coisas no geral. Substantivo é tudo o que pode ser visto, pego ou sentido. Palavras que dão nome ao ser. Substantivo é tudo o que pode ser precedido de artigo. O substantivo é tudo aquilo que dá nome ao ser. É só isso, o substantivo. E eles podem ser, e eles devem, né? Ser precedido de artigo, certo? Como é que eles são classificados? A própria OCEI, uma das classificações dos substantivos, para vocês, tá? Substantivo próprio indica um único ser, né? Por exemplo, o nome de uma pessoa, o nome de um país, o nome de um estado, o nome de uma cidade, o nome de uma rua, o nome de uma igreja, o nome de um supermercado, são os substantivos próprios, que é o que diferenciam o substantivo, um substantivo do outro substantivo, né? Eu sou mente. Nós temos a nossa colega intérprete aqui, professora Noelma, né? Então, são nomes próprios da gente, que diferenciam a gente, nós são substantivos próprios, tá? Então, indica um ser único. Substantivo comum é qualquer um pode ser um motorista, qualquer um pode ser um professor, qualquer um pode ser um médico, qualquer um pode ser um farmacêutico, qualquer um pode ser um garista. Quando eu falo qualquer um, não é diminuindo a profissão, eu falo qualquer pessoa pode chegar até essa profissão. Então, se eu falar para vocês, a professora mandou levar o livro, vocês vão fazer o quê? Que professora? Mas, se eu direcionar a pergunta para vocês de forma diferente, a professora Mirti mandou levar o livro. Se eu sou a sua professora e vocês sabem de que disciplina a pessoa sou professora, vocês saberiam já, a partir do meu nome, qual livro vocês vão levar, não é? E vocês... Por quê? Porque vocês teriam a informação de que o professor se trata. Então, já o termo professor é um substantivo comum, qualquer um pode ser, mas Mirti já é um substantivo próprio, né? Porque Mirti indica o ser único que sou eu. Substantivo primitivo são substantivos que não provêm de outra palavra, que não são formados a partir de outra palavra. Já o substantivo derivado, ele deriva de outra palavra, e essa outra palavra é um substantivo primitivo. Por exemplo, pedra. Pedra vem de que palavra? De que palavra? Não existe uma palavra que antecede a palavra pedra. Pedra é pedra. Mas, se eu falo para vocês pedreira, pedreira vem de que palavra? Pedreira vem de pedra. Então, pedreira é um substantivo derivado. Já pedra é um substantivo primitivo, porque pedra vem primeiro. A partir de pedra, eu faço outras palavras. Pedraria, pedreira, pedrada. Então, essas outras palavras que vêm da palavra pedra são derivadas. A palavra pedra, que é a que vem primeiro, ela é um substantivo primitivo. Certo? Substantivo simples, nós já estudamos sobre ele, são formados de uma só palavra. Couve, abacate, mamão, banana, substantivo simples. E substantivo composto, formado por duas ou mais palavras. Couve, couve, flor, caixa d'água, guarda-costa, guarda-roupa, são formados por duas palavras. Formados por duas palavras, são os substantivos compostos. Substantivo simples, uma única palavra. Substantivo composto, duas ou mais palavras. Os substantivos, eles também são classificados de acordo com o gênero. Como a gente viu na outra aula, ele pode ser masculino ou feminino. Então, todas as vezes que a gente falar de gênero dos substantivos, nós estamos falando se o substantivo é feminino ou masculino. Aí nós temos um exemplo. O livro, a caneta, um diz, uma borracha. O livro, masculino, a caneta, feminino. Reparem, o substantivo é masculino quando aceita o o ou um, um diz. E é feminino quando aceita o artigo a ou uma. Um, um, uma borracha, a caneta. Alguns substantivos fazem o feminino apenas mediante o uso de desinências. Por exemplo, você trocar o final da palavra. Desinência é você trocar o final da palavra por a ou o ou. O ou aluno é masculino. Você troca o o por a, fica alunar. É feminino. Então, a desinência do gênero, né? Quando você troca essa última letrinha, o o e o a, certo? E onde é que está o o ou na sua tirinha? Observe esse tipo. Primeiro tem ali, floresca, né? Aí alguém diz, o que é que você vai cobrar para a sua namorada no dia dos namorados? E aí ele responde, nada. O dia dos namorados e não dos namorados. Onde é que está o o ou na tirinha? Está na palavra namorados, namorados. Ele analisou o termo namorado, não do conjunto do homem e uma mulher que estão namorando. Ele usou apenas aí para fazer a sua argumentação e não dar o presente no termo namorado, o fato da palavra namorado ser uma palavra masculina, certo? Aí nós temos o, vamos observar na fechagem aí, nessa tirinha, que temos aqui florista, florista. Essa palavra florista, ela pode ser masculina ou feminina, ou florista ou a florista, a depender do artigo que a gente vai colocar antes da palavra florista, que é um sustantivo. E o que é um artigo? Artigo são palavras variáveis em gênero e número que especificam no substantivo. Gênero com o quê? Porque vai definir se é masculino ou feminino. A menina ou menino. A menina ou masculino. E em números? Porque pode ser uma pessoa ou pode ser mais pessoas. É a menina ou as meninas, o menino ou os meninos. Então, a quantidade pode variar aí e o artigo ser utilizado no plural, né? Quando determinam o conceito indicado por esse sustantivo, são chamados de definidos, né? Quando os uns determinam, são chamados de indefinidos. Como assim, pró? Definidos, indefinidos? O ó e o a, eles são definidos, eles definem quem é. O um e o uma, eles são indefinidos, porque não dá pra saber quem é. Se eu falo assim, ó, o menino caiu, o menino caiu, tá especificando quem é que caiu. O menino caiu, tá definindo que sou o menino. E pressupõe que você sabe quem é o menino. Agora, se eu utilizo, um menino caiu, o que vocês vão falar? Que menino? Quem, pró? Quem caiu? Um menino. Que menino é esse? Então, é indefinido, eles indeterminam, eles não determinam quem é esse menino. Então, ó, a, ós, ás, artigo definido, porque define, determina quem é. Um, uma, uns, uma. Indefinido, por quê? Porque indetermina, não determina quem é, que é o substantivo. Aí nós temos os artigos, presta atenção, né? Artigo definido, são para objetos ou seres conhecidos. Ó, a, ós, ás. E artigo indefinido, são para objetos ou seres desconhecidos, indeterminados, que vocês não sabem quem é. Um, uma, uns, umas. Certo? Não, uns, um, uma. Tirei esse aqui, tá? Um, uma, uns, uma. Então, uns, meninos, um, menino. Uma, menina, uma, menina, tá? O artigo informa se o substantivo está no masculino ou feminino, né? Igual é, assim, lá, florista, pode ser homem ou mulher. Então, se eu coloco o florista, é o homem. Se eu coloco a florista, é uma mulher. Então, o artigo, ele informa se o substantivo está no masculino ou feminino. Ou ele pode ir acompanhado de palavras também que são óbvias, né? Que são masculinos ou femininas. Igual menino e menina, né? Diz se o substantivo está no singular ou no plural, né? Que a gente vai usar aí ós, ás, imãs, imãs. Determina se falamos de um ser em particular ou no geral. Quando a gente fala ó menino, a gente já sabe quem é o menino. Quando a gente fala um menino, é no geral. É um grupo formado de oito palavras, né? Que é ó, á, ós, ás, um, umas, uns, umas. E número? O número do substantivo. A gente já falou sobre isso. O que é o número do substantivo? Existem dois números gramaticais, que é o singular e o plural, né? Então, o número indica a quantidade. Se for um, está no singular. O substantivo deve ficar no singular. E se for mais de um, o substantivo deve ir para o plural. Singular. Em conjunto do singular, os substantivos que indicam apenas um ser. Casaco, madeira, isopótamo, isopótamo, problema, amizade. Indica um som. E no plural, é substantivos que indicam dois ou mais seres. Casacoas, madeira, cadeira, isopótamo, 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 problemas, amizade, bolas, bonecas. Indicam mais de um sexto. Nesse caso, esses substantivos encontram, assim, no plural. A atividade de hoje tem aí no bloco de vocês, né? No bloco de vocês, esse texto, o comércio de escravos. Onde tem aqui. Quando escravos dormiam em cinzal, habitações sem divisões internas e sem janelas. E eram constantemente vigiados. Trabalhavam de sol a sol, em condições duras e sofriam castigos físicos. Praticamente não tinham destanço, pois aos domínios cultivavam um pequeno costado para o próprio consumo. O trabalho nas fazendas era tão difícil que a vida de um escravo não costumava ultrapassar dez anos. Mas seus filhos os substituíam desse ser. Os comerciantes jogavam água sobre os africanos que chegavam no navio e mandavam que eles passassem um óleo na pele para disfarçar as costeiras e o abatimento da viagem, pois queriam lucrar com o comércio de escravos. Era uma situação desumana. Nesse texto, notem que temos algumas palavras que estão de padre, que tem um traço aí embaixo, e outras que estão em negrito. Por exemplo, escravo, vida, óleo, costeira, situação, comércio. Essas palavras estão em negrito. Algumas palavras estão no singular. O singular é quando indica só uma, né? No plural indica mais de uma. E outras estão no plural. Então, o número de substantivo ele alterou. Algumas estão no singular porque é só uma. No plural, porque é mais de uma. E além desse substantivo, escravo, vida, óleo, costeira, situação e comércio, ao lado dele nós temos um artigo. E esses artigos, eles podem ser definidos quando ele determina quem é o substantivo. Ou indefinidos quando não se sabe quem é o substantivo. Pode ser qualquer um do substantivo, né? E eles podem estar no plural ou no singular. Por exemplo, óleo, escravo, óleo, óleo. Tem mais de um que está no plural. Então, automaticamente, quando o artigo está no plural, o substantivo também deve estar no plural para poder acompanhar aqui o artigo. Então, o artigo ele identifica se o substantivo está no singular ou no plural, tá? Aí vocês vão ler direitinho, né? Esse recurso, a orientação do aluno aí, para poder realizar essa atividade. E eu sugiro para vocês aqui uma brincadeira. Quem é que já brincou de estoque ou adedônia? Quem é? Essa é uma brincadeira que dá para a gente estudar, né? Trabalhar no substantivo, né? Vocês vão pegar uma folha, qualquer folha, pode ser a folha do caderno. E vocês vão fazer esses tracinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, oito, nove tracinhos. Se quiser fazer isso menos, também pode, tá? A gente vai dar menos substantivo. No primeiro, vocês vão colocar a letra, que vai ser a letra sorteada. Depois, vocês vão colocar nome, cidade, animal, profissão, fruta, flor, país. E no final de tudo aqui, pontos, que é para saber quantos pontos você fizer. Vocês vão sortear a letra. Geralmente, na minha infância, né? Eu brincava assim, a gente ia com os dedinhos, né? A adedônia. Você escondia e apresentava quantos dedinhos vocês quiserem, tá? Aí fica o grupo, né? Pode brincar de duas, de três, de quatro, quantos que vocês quiserem. E aí, cada um vai colocar o dedinho na hora, ó. A adedônia. E aí, vai colocar o dedinho. Se eu coloquei três, eu coloco dois, nós vamos fazer a conta ali para saber qual é a letra com todos os dedinhos disponíveis, tá? Então, vai A, B, C, D, E. Qual é a letra? Letra E. Então, a letra sociada vai ser a letra E. E aí, todo mundo vai colocar o nome, o nome de pessoa, né? Como é que fala a letra E? O nome de cidade, fala a letra E. Animal, fala a letra E. Profissão, fala a letra E. Fruta, fala a letra E. Corpo, fala a letra E. País, fala a letra E. Depois, quem terminar primeiro vai falar, só stop. Quando falar stop, todo mundo tem que parar. Quem já preencheu, eu falei. Quem não preencheu, vai parar também. E aí, a gente vai começar a fazer as contagens, né? Se eu escolhi a Eliana e Noel, mas escolhi a Eliana também, então, é cinco pontos para cada um. Mas, se eu escolhi Eva e ela e a Eliana, são dois nomes diferentes, cada um é dez pontos. Então, para um nome só, dez pontos. Se repetir, tiver mais gente que escolheu o mesmo nome, cinco pontos. Três pessoas escolheram Eva. Cinco pontos para cada um, tá? E depois, vocês vão somar e colocar a quantidade de pontos aqui para saber quem foi que venceu essa rodada. E vai para a próxima rodada, um novo sorteio. E se tiver muita gente ali, todo mundo colocar todos os dedos e ultrapassar 26 letras do alfabeto, vocês começam a cantar de novo. Chegou na letra Z, aí começa A, B, C e assim sucessivamente, tá? E a letra que ficar é a letra que vocês vão preencher aí a tabelinha, lembrando que tem que falar stop quando terminar. O primeiro que terminar fala stop e os outros não vão poder continuar comprando a tabela e vão ganhar zero nas colunas que não conseguiu preencher, tá? Para a gente aprender melhor sobre o jogo, a próxima é que um vídeo para vocês. Vamos lá? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai brincar de stop. Você vai precisar apenas de uma folha de papel e um lápis. Antes de iniciar o jogo, você vai traçar 5 linhas na posição vertical e uma linha na posição horizontal. Agora, você vai precisar selecionar as categorias do jogo. Para isso, vamos disponibilizar uma roleta que você vai precisar apenas clicar e pausar para selecionar cada categoria. Depois que selecionar 4 categorias, você vai anotar aqui na sua tabela. Além das 4 categorias selecionadas, você vai colocar no início a palavra letra e no final a palavra total. Chegou a hora de selecionar a letra da rodada. Para isso, vamos disponibilizar para vocês esse quadro de letras aqui também nesse vídeo. É só clicar, pausar o vídeo e selecionar a sua letra. Nesse caso, foi selecionada a letra L. Você vai escrever na sua tabela e em seguida colocar palavras iniciadas com essa letra de acordo com cada categoria que você havia sorteado. O desafio desse jogo é escrever o mais rápido possível as palavras e gritar STOP. Nesse momento, o jogo para e serão verificados os pontos. Se você tiver escrito a palavra sozinho, nenhum outro competidor tiver escrito essa palavra, ela vai valer 10 pontos. Se dois ou mais jogadores tiverem escrito a mesma palavra, cada um terá 5 pontos. Se não tiver escrito nenhuma palavra, escreva 0 pontos. Depois, é só somar a sua pontuação e escrever o total. Para continuar o jogo, é só selecionar novas letras e ir escrevendo as palavras aqui na tabela. Depois, some os pontos e veja o total. Agora, vamos iniciar o jogo. Clique na roleta e pause o vídeo para selecionar as categorias. Clique na roleta e pause o vídeo. Clique no quadro e pause o vídeo para selecionar a letra. O nosso jogo termina aqui. Então, crianças, não deixem de fazer essa brincadeira. Conte para mim como foi a experiência de vocês, escrevendo aí no chat. E a Pro sempre dá uma olhadinha ali no que vocês estão pensando ali, tá? Quem não se inscreveu no canal ainda da P2, se inscreva, tá? Ative o sininho, deixe seu like, deixe sua opinião. Deixe seus questionamentos, suas dúvidas lá. A Pro sempre está lendo lá. Inclusive, Clara, que fez um comentário, né? Ela perguntou por que as aulas não estão sendo mais curtas. Justamente para não deixar vocês expostos a uma tela durante muito tempo, né? Porque além de causar um problema de visão, né? Vocês também vão conseguir se concentrar em um tempo muito extenso, né? E sendo vídeos mais curtos, além de serem mais claros, né? Vai permitir vocês também a voltarem a rever os vídeos quantas vezes vocês quiserem, tá? E a Pro vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!